A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Araquita Nicolata A Araquita Nicolata En Earenda Kovejata Araquita Nicolata En Earenda Kovejata Araquita Nicolata Ata Karakuroko Araquita Nicolata Ata Karakuroko Araquita Nicolata Moria Mokoyoke Araquita Nicolata Oroki chunikai jahadun Araquita Nicolata Oimeida Adamoisekini no Eda Adamoisekini no Oimeida Adamoisekini no Eda Adamoisekini no Oshupa Eda Obadekini no Oda Jukonile lori pipen Eda Obadekini no Oda Jukonile lori pipen Oshupa Eda Obadekini no Oda Jukonile lori pipen Oshba Eja Balani Oda Jukonile lori苦en Oshba Eda Obadekine na Owey nga Uda Kodiki Oshba Eja Balani Owa in tayo Dibi O Seu Colegre Ralei O Me Da Adamo Yo Segini Nóu O Me Da Adamo Yo Segini Nóu O Me Da Adamo Yo Segini Nóu O Suba, O-Badelo didi Oda juko nile lori bibe Ame da oba de ronde nu Oda juko nile lori bibe Unti oda koma da lalani Unti oda koma da lalani Unti oda koma da lalani Oda koma da lalani Okumai nupole di le Oda koma da lalani Okumai nupole di le Oda koma da lalani Kona ruka menji juko da Oda koma da lalani Kona ruka menji juko da Oda koma da lalani Unti oda koma da lalani Oda koma da lalani Unti oda koma da lalani Oda koma da lalani E da da moe ronu denu E da da moe ronu denu Oda du konile lori piper Oda du konile lori piper